Então, pessoas, umas semaninhas atrás aí, nós estávamos discutindo sobre o eixo segurança pública e eu havia comentado sobre a possibilidade de uma parte 2, não foi? Pois bem, vamos à parte 2, porque na verdade, no que se trata desse caos sobre segurança pública no Brasil, dá pra fazer parte 2, parte 3, parte 10, parte 50, e eu ainda não vou ter esgotado tudo que cabe discutir sobre esse assunto, não é? Pois então, eu acredito que uma das pautas que tenha pesado mais na última discussão foi sobre inteligência policial, porque, de fato, ela não existe. O que eu quero dizer? Que a polícia tá paga? Também. Não só isso, na verdade, né? Mas, principalmente, porque os modelos de inteligência policial, de pesquisa e de entendimento do que é a estrutura de sociedade, ainda são raras. E existe muito pouca transdisciplinaridade no que diz respeito à execução de segurança pública. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, minha senhora, que a realidade em que nós vivemos, para a segurança pública, não diz respeito só à presença do policial com a arma na cintura, diz respeito à pesquisa sobre o desenvolvimento econômico de cada um dos grupos sociais em que essa polícia está presente, sobre o tipo de necessidade que essa sociedade vive e em que ela está, sobre as demandas de saúde e educação, inclusive para uma cultura da não-criminalidade, que tipo de orientação essa sociedade tem, sobre pesquisa antropológica e urbanística sobre o desenvolvimento dessa sociedade e quais componentes da infraestrutura urbana permitem o desenvolvimento ou não do crime. Enfim, das múltiplas áreas que podem colaborar efetiva e diretamente para que o sistema de segurança pública funcione melhor. Afinal de contas, nós estamos dentro de uma cultura para o crime, de uma cultura para a droga, de uma cultura para o armamentismo, uma sociedade beligerante que acredita que uma arma na cintura resolve todos os problemas. Enfim, nós precisamos de inúmeros profissionais para estudar essas realidades e para compor núcleos de inteligência dentro da polícia. Na verdade, boa parte dessa discussão dialoga diretamente com o que o Rick Beck chama de cosmopolitismo. O Rick Beck discute que nenhum dos problemas das crises urbanas contemporâneas pode ser resolvida de forma isolada, que ela depende do diálogo com as outras crises e com as múltiplas realidades em que uma sociedade está inserida para conseguir algum tipo de resposta, algum passo que realmente seja avanço. Ao contrário disso, na verdade, o sistema de segurança pública é estéreo, incapaz de estabelecer esse diálogo, de criar sistemas de ostensividade e orientação social realmente eficazes e acaba, infelizmente, patinando em torno dos problemas que tenta enfrentar. Afinal de contas, narcotráfico no país é um problema desde os anos 80, não conseguiu praticamente nenhum avanço. Nós estamos ainda com uma realidade em que o menor infrator vai se tornar, inevitavelmente, o maior infrator e o nível de aliciamento é monstruoso. Não existe ainda controle sobre isso. Porque, simplesmente, nós estamos mais preocupados em prender o bandido do que em estudar a realidade onde ele se desenvolve. Enxugar gelo, o que chama, né? Tentar secar a consequência sem tratar a causa. E essa causa, infelizmente, continua sendo prolífera em crise e em problemas por aqui. Então, um sistema que não dialoga com as crises correlatas acaba afundando no próprio fracasso. É o que nós temos hoje em torno de boa parte das instituições de segurança pública. Bom, e nós aqui? Nós, nessa sociedade, em meio a esses fracassos do sistema de segurança, como nós conseguimos sobreviver no fogo cruzado? Na verdade, nós nos fechamos dentro dos recursos que nós conseguimos. Porque, provavelmente, na sua casa você tem, sei lá, uma circa elétrica, uma câmera de segurança, falsa, falsa ou não, mas você tem, você tem porteiros, seja 24 horas, seja nas horas mais perigosas e obscuras, você tem uma cerca, um arame farpado, você tem um carro blindado, você vive num super condomínio, ou você tem, no mínimo, um caco de vidro pregado com cimento no topo do muro. Todos nós acabamos criando formas de nos fechar e criar um modelo de segurança particular, já que o sistema de segurança pública acaba fracassando dia após dia. Para esse sistema, nós damos o nome de enclaves fortificados. E é praticamente a tradução do que é o Brasil contemporâneo. Nós fechamos a nossa vida dentro desses enclaves e criamos uma espécie de feudo contemporâneo. Sim, você e o senhor feudal da sua casa, do seu apartamento, do seu quintal, e aí você cria o sistema de vigilância que o seu dinheiro pode pagar. E, infelizmente, como você rompe com o modelo de sociedade coletiva, você acaba estabelecendo dentro do seu feudinho quais são as leis, as normas e o modo de viver aí dentro. Como um feudo, não. Já que dentro de cada feudo, na Idade Média, o suzerano era dono das leis, da moral e dos costumes, e estabelecia quais valores deveriam ser seguidos ou não, e que sistema de segurança seria ou não aplicado para se defender dos bárbaros. Nós estamos praticamente dentro do mesmo modelo. Vladimir Safatle, que é um dos grandes, ilustres professores da USP atualmente, chama isso de política de condomínio. E, de fato, nós rompemos com a democracia brasileira para nos fecharmos dentro do nosso imperialismo condominal. Custou a sair, mas saiu, né? O imperialismo condominal. Ou seja, você é o imperador da sua casa. Você comanda o seu território, e as leis que estão estabelecidas aí são as leis para as quais você se curva, não as do Estado. Então, acaba que a lei se fragiliza cada vez mais, e quanto menos você exige mudanças, melhoras, novos recursos do sistema de segurança pública, mais ele atrofia, né? Você não exige melhora, ele atrofia. Quando você, sei lá, saiu da escola pública para uma particular e não exigiu que a escola pública se tornasse melhor, isso é uma base para ela se atrofiar. Quando você deixa o sistema de saúde pública para se consultar no particular, com convênio, ou seja lá como, você permite que o público atrofie. Para o sistema de segurança é a mesma coisa. Nós exigimos cada vez menos, porque nós nos provemos cada vez mais daquilo de que nós necessitamos, com o Estado que recua cada vez mais. Então, por isso que eu estou dizendo que nós estamos aí alimentando o nosso feudinho e deixando que o sistema se exploda para lá, já que a gente não tem controle sobre ele, já que a gente não exige mudanças, já que a gente não tem entendimento de cidadania o suficiente para exigir uma mudança realmente eficaz. Eu acredito que a formação dos enclaves fortificados seja uma consequência direta da urbanização da miséria e da forma como a desigualdade social se instalou no espaço urbano. Quem fala urbanização da miséria, esse conceito, é o Winnicott. E eu acredito que seja uma das conclusões mais sensatas sobre o mundo contemporâneo, sobre essa sociedade em que nós estamos. O espaço urbano criou a sua linguagem da miséria e nessa linguagem estão os muros altos, estão as cercas, estão os carros blindados, estão os condomínios. E do outro lado extremo estão as comunidades extremamente vulneráveis que também se fecham. De uma forma diferente, mas se fecham. Em vez de elas se fecharem com muros, cercas, guaritas ou coisa parecida, elas vão se fechar com a proteção do narcotráfico, do poder paralelo, das milícias estabelecidas por ali. Até porque ela tem a resposta da milícia ou do poder paralelo. Coisa que o Estado não dá. Ela tem a presença do traficante lá para ajudar, sabe? Para dar emprego, para ouvir, para dar segurança. Ao contrário do Estado, que finge que essas pessoas já estão mortas em vida. Então, vamos dizer que essa formação dos enclaves fortificados cria ditaduras locais. E cada grupo estabelece para si uma forma de comandar. Você comanda o seu condomínio, você comanda o seu quintal, você comanda a favela. Cada um comanda o seu bloquinho. Então, nós estamos passando por um processo de... Vou tentar outra palavra. Estou engasgando todas elas, mas vou tentar mais uma. Feudalização da sociedade brasileira. Nós estamos nos dividindo nesses enclaves, nesses pequenos feudos, e respondendo às leis desses grupos, não necessariamente a lei do Estado maior. Talvez aí esteja uma das explicações da falência progressiva da democracia, né? Que a democracia, enquanto coletividade, está falhando e falhindo cada vez mais, né? Esse senhorzinho aqui, não sei se está focando, deixe-me tentar puxá-lo aqui para te mostrar. O Hoffman comenta... Hope, perdão, fala da democracia, o Deus que falhou. Não preciso dizer mais nada, né? Você sabe que falhou. Você sabe que não funcionou. Democracia é uma grande utopia, um sonho maravilhoso que morreu na praia, né? E acredito que a formação desses enclaves seja uma prova cabal de que esse sonho de unificação democrática não rende nenhum tipo de realidade mais. Para além disso, para além da formação dos enclaves, eu acredito que a forma como os julgamentos acontecem, a partir do momento que os criminosos, ou supostos criminosos, são detidos, seja uma marca forte para discutir direitos humanos, para discutir justiça e igualdade, se é que existe. Eu acredito que a resposta seja claro para essa questão, né? Se não existe justiça e igualdade no espaço urbano, já que ele é dividido nos seus feudos, nos seus enclaves fortificados, você deve imaginar que também não existe muita igualdade nos julgamentos. Depende do grupo, depende da condição social, depende do trabalho, depende da cor, depende do gênero. Tudo isso determina como nós estipulamos quem é o criminoso, quem é o detento, quem são as pessoas que devem ser temidas, quem são as pessoas que devem ser perseguidas, e quem são as pessoas que devem ser protegidas. Nós diferenciamos muito bem, diferenciamos. E você aí tem uma imagem pré-moldada de todos esses grupos, quando eu falo para você prisioneiro, detento, você tem a cara do detento formada na sua cabeça. Quando eu digo para você vítima, você sabe quem é a vítima, você sabe a cor que a vítima tem. Michel Foucault chama isso de gestão diferencial, de ilegalismos. Entrando o sal livre, cada criminoso tem, digamos assim, uma versão diferente da lei que vai puni-lo. Uma versão diferente da instituição que vai julgá-lo. Nem todas as pessoas são julgadas da mesma maneira, nem todas as pessoas são vistas da mesma maneira. Se for pobre, preto, favelado, com certeza ele já é considerado criminoso antes do julgamento. A máxima de que todos são inocentes, até que se prove o contrário, é revertida em 180 graus para todo pobre, preto, favelado, já é criminoso até que se prove o contrário. Inclusive, mortes de inocentes em comunidades brasileiras são provas cabais para isso. Você já deve ter ficado sabendo. Se você não ficar sabendo, você pode procurar nas suas redes sociais hoje, amanhã e depois, que provavelmente você vai encontrar notícias de alguma vítima. Porque elas acontecem todos os dias. Elas são selecionadas a dedo todos os dias. Porque isso é a realidade desse país. Então, nós temos um sistema de segurança pública que não necessariamente persegue aos criminosos, mas persegue aos pretos, persegue aos pobres, persegue aos favelados. Nós não temos um sistema de justiça que encarcera o criminoso, mas encarcera o tipo social com o qual ele não sabe lidar. Ou com um nível de desigualdade que ele não consegue amenizar. Nós não temos um sistema de justiça amparado pela cidadania, pela dignidade ou pelos direitos humanos, mas amparado pelo seu julgamento pessoal de quem deve viver, quem deve morrer, quem deve aparecer e quem deve sumir da sua vista. Esses são os critérios. E se você acompanhar boa parte dos julgamentos que ocorrem por aí, você sabe muito bem do que eu estou falando. Afinal, direitos humanos não são lidos como um direito nesse país. São lidos como um privilégio para brancos. Você sabe bem disso. Aqui eu acredito que se encaixe perfeitamente também, além do conceito do Michel Foucault sobre a gestão diferencial dos ilegalismos, a própria dimensão da desumanização das minorias sobre a qual o Hanara te comenta. Afinal de contas, nós consideramos que seja gente digna de respeito, direitos, proteção, considerada vítima do sistema, do crime, ou seja lá do que for, aquelas que correspondem ao nosso julgamento cultural, ou aquelas que estão próximas do nosso modo de viver, do nosso modo de enxergar a vida, de encarar a realidade. Afastou? Gente que não presta. Mau elemento. Má influência. Quem é o cidadão de bem? Aquele que fica mais próximo do meu reflexo no espelho. Aquele que se parece mais comigo. Esse deve ser protegido. Esse é vítima em todas as ocasiões. Esse é vítima até quando comete o crime. Porque nós vamos criar uma forma de desculpá-lo. De dizer que não, ele não foi tão criminoso assim. Mas um deslize desse, pra quê? A famosa passada de pano, típica, pra quando o indivíduo tem algum traço semelhante ao seu. Afinal de contas, você quer proteger quem se parece consigo mesmo, não é? Diferenciou muito. Diferenciou muito. Com certeza. Com certeza, já há ali um cantinho numa cela superlotada esperando por você. Né? Então, essa forma desigual cria um apartheid social semelhante ao apartheid vivido, sei lá, em solo africano até 1994. E que se mantém por aqui de forma bastante presente. Né? Afinal de contas, nós não conseguimos apagar essas diferenças sociais, raciais, a linha de cor como o de boar discute. Né? Então, três teses infalíveis pra você encaixar em qualquer redação sobre segurança pública e principalmente abrir seus olhos pra esse país necropolítico, desigual, extremamente incapaz de gerir seus próprios problemas e a sua própria crise de segurança. Precisa de mais? Comenta aqui que a gente discute. Combinado? Tchau.